Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tirei o domingo pra dar uma descansada, pra dar uma refletida, pensar o que tá acontecendo com o Atlético que vem oscilando consideravelmente, assim, o Atlético começa a trajetória no Campeonato Brasileiro de maneira mais estável, mas as oscilações vêm acontecendo em uma frequência menor que eu achei que ia acontecer que a gente já sabia que o Atlético ia tropeçar, que o Atlético não ia ganhar todos os jogos da competição apesar do belíssimo início, isso eu sabia, mas agora essas oscilações estão começando a me preocupar um pouquinho eu tenho certeza que tá preocupando vocês também, mas antes de começar o vídeo, antes da gente se aprofundar aqui nas nossas pesquisas, eu preciso divulgar meus patrocinadores, então olhando aqui embaixo na descrição do vídeo eu tenho duas excelentes dicas pra vocês. A primeira é o pessoal da evolução pisos, então é o que eu falo aqui, cara quando você fala de piso, da sua casa, do seu negócio, você não tá falando de uma reforma básica você tá falando de uma reforma no ambiente, você vai dar uma sobrevida aos lugares que você frequenta aos lugares que você preza, então, cara, não sei o que dá de presente pra minha filha, pro meu filho pros meus pais que já não moram mais comigo. Cara, reforma o piso eu tenho certeza que ninguém vai ficar infeliz com um piso novo, um piso de qualidade acho que dá uma nova cara pra qualquer ambiente, então o pessoal da evolução pisos pode ajudar vocês demais, beleza? o contato tá aqui embaixo, empresa lá de Ponta Grossa, mas atende Curitiba vocês podem ficar tranquilos, pessoal de Curitiba, se você é de outra cidade só entrar em contato e perguntar puta, atende essa cidade aqui, que eu tenho certeza que o Rafa vai fazer de tudo pra atender vocês da melhor maneira possível, e outra dica que eu tenho é de um consultor imobiliário, que não basta só chamar de corretor de um consultor. Cara, mercado imobiliário é chato, cara mercado imobiliário tem muito detalhe, tem muito probleminha se tem alguém que pode ajudar vocês, esse alguém é o Wagner atleticano roxo, assim como o Rafa da Evolução Pisos acompanha aqui o canal, então, qualquer coisa que vocês precisarem uma avaliação de negócio, né, avaliação puta, esse apartamento tá valendo X, essa casa tá valendo Y então, acho que são caminhos, assim, pra facilitar no momento que você quer alugar, não quer perder dinheiro não quer vender, não quer perder dinheiro então, o Wagner pode ajudar vocês em qualquer desses cenários, beleza? Agora vamos pro vídeo porque dentro dessas oscilações que a gente falou lá no comecinho, cara você tem algumas questões que estão chamando mais atenção e uma delas é como o Atlético cai a partir de algum momento do jogo e os jogadores que entram não conseguem manter o nível então, muita gente já tá falando puta, cara, o elenco do Atlético é muito ruim precisa contratar, precisa contratar porque existe uma ala da torcida do Atlético eu acho que são meio tarados por reforços, assim óbvio, se chegar um reforço e eu bato sempre na tecla se chegar um reforço vai ser ótimo, reforço é sempre muito bom tá ligado? é, você vai reforçar você vai elevar o nível daquela posição da mesma maneira que chegou o Teranjo da mesma maneira que chegou o Babi, o Marcinho o Atlético vem tendo uma média de acerto muito boa nos jogadores que acabaram chegando nessa temporada porque são reforços não são apenas contratações ano passado a gente contratou muita gente e poucos reforçaram então, isso precisa ficar muito claro não adianta chegar jogador só por chegar então, não adianta a gente ficar indicando puta, o cara é reserva do Grêmio será que o reserva do Grêmio vai aumentar o nível de alguma coisa? será que o Atlético hoje que tá no G4 do Campeonato Brasileiro e o Grêmio, que é o Lanterna não existe um nível parecido ao ponto que o reserva do Grêmio não ajuda? reserva do São Paulo reserva do Palmeiras enfim sei lá, então eu fico muito de olho aberto quando a galera só bate na tecla reforço, reforço, reforço e eu tento olhar pra um outro caminho tentando o problema a gente já sabe os jogadores que estão entrando os jogadores que vêm do banco de reserva a gente não vem ajudando tanto o Atlético como a gente pode resolver isso? eu também vou dar uma dica pra vocês não tem maneira melhor de entender futebol do que vendo futebol ver futebol é uma prática muito saudável principalmente pra gente que trabalha com futebol então vendo a final da Eurocopa hoje eu vi um case assim muito interessante também que foi a entrada de Rashford e Eidon Sancho dois jogadoraços que não dá pra questionar a qualidade se você quer questionar a qualidade de Carlos Eduardo de Renato Caes é beleza mas de Sancho e Rashford não dá e eles entram pra simplesmente pra bater pênaltis acabam perdendo os pênaltis e acho que foi o Caio Ribeiro enfim algum comentarista que tava que tava ali comentando o jogo ele fez um comentário que me chamou muita atenção que foi o seguinte cara pra um jogador entrar e dar uma resposta como imaginado seja jogando ou seja simplesmente batendo um pênalti ele precisa de um tempinho de adaptação ele precisa de um tempinho pra entrar e começar a sentir o clima do jogo porque foi o que eu falei pra vocês no final de semana a rotação é diferente sabe o jogo tá girando de uma maneira e o cara vai entrar de mais frio o cara vai vai ter que se acostumar ao jogo que tá sendo disputado ali então por isso que muita gente fala puta cara porque demorou tanto pra mexer porque quando você mexe você tá tirando uma estrutura inicial de jogadores que estão com a cabeça no jogo desde o início estão disputando aquela partida já sabem alguns gatilhos do jogo cara esse cara tá fazendo isso esse adversário tá fazendo isso eu tô me dando bem em cima desse lateral por causa disso então o cara que já reconheceu o território sentiu a partida você mudar uma estrutura não é fácil então eu entendo de certa maneira o Antônio pensar o seguinte cara eu quero levar essa estrutura inicial ao máximo porque eu acredito que essa estrutura é a que mais me mantenha dentro do jogo porque esses caras estão desde o começo ali então então é natural a questão é não dá pra manter os 90 minutos a gente sabe como por exemplo o Terence tem uma questão física o Babi tem uma questão física e a partir do momento que não dá pra manter esses 90 minutos a gente precisa que o banco não é que corresponda a grandes expectativas pelo menos mantenha uma capacidade de disputa mantenha uma competitividade ali ninguém tá querendo que o Carlos Eduardo entre e faça 4 gols que o Kaiser entre e faça 4 gols quer que corra quer que disputa quer que lute sabe então eu acho que esse é um ponto a levar em consideração outro ponto que eu pensei assim porque eu tô tentando entrar na cabeça dos jogadores de futebol tô tentando trazer argumentos pra vocês pra entender a cabeça do jogador a cabeça do treinador então a gente já falou que substituir você muda uma estratégia inicial e se essa estratégia for escolhida pra iniciar o jogo significa de alguma maneira o Antônio acredita que é a melhor estratégia então mudar não é algo que que possa ser possa ser bem visto ou possa ser necessário por exemplo desde os 10 minutos porque eu acompanho a live de jogo aqui com vocês e tal e desde os 10 minutos vocês já pedem substituição qualquer situação mas o treinador pode corrigir alguma situação ali no intervalo puta Cristian se posiciona melhor aqui pô Vitinho faz isso aqui eu acho que essas situações essa conversa no vestiário o treinador tem que confiar no trabalho dele também não é substituindo puta o cara jogou o primeiro tempo mal vou substituir não sabe mas algo que eu quero levar em consideração aqui é a questão desses jogadores em muitos momentos entrarem quando a gente tá ganhando então acho que é até inconsciente mas existe um conforto ali de puta cara a gente tá ganhando então vou entrar aqui vou tentar fazer o meu mas existe menos pressão do que entrar num momento de revés tá ligado quando você tá entrando num 0x0 ou tá entrando com o time perdendo eu acho que a pressão é muito maior pra você chegar e você dar uma resposta nem pressão que eu digo mas sua cabeça mesmo vai entrar muito mais porra entendendo que você precisa fazer alguma coisa ali não sei expressar muito bem o que eu tô querendo dizer mas acho que existe um senso de urgência muito maior e naturalmente esse senso de urgência leva a vitória mas se eu separei alguns momentos aqui pra gente entender quando os reservas foram importantes em questão de minutagem em questão de contexto contra o América Mineiro jogo 0x0 o Babi e o Carlos Eduardo entraram faltando 31 minutos pra acabar o jogo mas acréscimos então eles disputaram cerca de 36 35 minutos ali participaram do gol o Teranes entrou faltando 12 mas acréscimos então 17 18 minutos ali e acabou também participando do gol aí você tem o jogo contra o Juventude o Nicão que marca o terceiro gol os dois primeiros são do Jadson o Nicão marca o terceiro 28 minutos mais acréscimos mas já era um jogo mais dominado mas mesmo assim o Atlético conseguiu marcar o golzinho ali no final o Nicão teve um período maior de disputa Teranes tinha Kaiser que participaram do lance desse mesmo gol jogaram 8 minutos mais acréscimos cerca de 13 14 minutos contra o Atlético um que entrou muito bem e ajudou na virada foi o Jadson o cara jogou 24 minutos mas acréscimos então se levou em consideração essa minutagem contra o Bahia o Carlos Eduardo joga muito bem o segundo tempo mas ele começa o jogo até mesmo pelas expulsões ele começa o segundo tempo então ele tem 45, 50 minutos ali para mostrar o futebol dele e contra o Santos contra o Fluminense Nicão e Vitinho entrou 26 mas acréscimos então foram dois jogadores preponderantes para a virada 26 mas acréscimos aí contra o Santos Nicão e Teranes que também entraram muito bem e jogaram 32 então você viu uma minutagem de 25 a 45 minutos para o cara entrar e corresponder óbvio que tem um casinho ou outro ali de uma minutagem menor mas não adianta botar os caras 36, 37 minutos e acha que ele vai jogar para cacete porque não dá tempo dessa adaptação a partida entende? então não adianta ficar chamando Renato Kaiser de merda Carlos Eduardo de merda sendo que a capacidade de entrar no jogo não é algo simples não é algo simples eles não estão nem dentro da partida com uma pouca minutagem ah mas tem que substituir antes será que tem que substituir antes? não sei não sei então eu acho que por exemplo o que o Antônio poderia fazer mudar um pouquinho a estratégia das suas substituições você pode reclamar o que for dele apontar o time para trás mas se ao invés de Carlos Eduardo e Kaiser contra o Bragantino ele tivesse posto Eric, Pedro Henrique talvez a gente não tivesse sofrido empate sabe? contra a Chapecoense outro jogo que a gente tomou empate ele tentou manter o time no ataque entrou Carlos Eduardo entrou Kaiser entrou Jadson contra o Fluminense não contra o Fluminense ele já botou Pedro Henrique contra o Fluminense ele botou o Christian então ser cauteloso precaver do erro é muito importante também óbvio esses jogadores do banco de reservas eles precisam dar uma resposta melhor mas para dar uma resposta melhor eles precisam de mais tempo e para jogar mais tempo talvez você mude uma estrutura inicial que não deva ser mudada então para segurar o resultado o jogador está cansado beleza a gente entende o cansaço recua as linhas e tenta se defender da melhor maneira possível saindo no contra-ataque faz isso ah mas aí vai chamar muito o adversário você está vendo que tentar botar jogadores ofensivos numa reta final de jogo não está dando certo para quem insistir no erro não está dando certo não está dando certo